Nona música, penúltima música que a gente vai ouvir aqui no Escute Show Interativo da Pitty é Me Adora. Eu sabia que essa é essa, eu tava sentindo. Mas não se preparou pra ela também. Não, claro que não. Não dá, né? Me adora, eu adoro essa música. Vai, né? Bora, peraí. É porque hoje eu vou ter que fazer o que eu nunca mais fiz. Vamos lá. É porque hoje eu vou ter que fazer o que eu nunca mais fiz. É porque hoje eu vou ter que fazer o que eu nunca mais fiz. É porque hoje eu vou ter que fazer o que eu nunca fiz. É porque hoje eu vou ter que fazer o que eu nunca fiz. É porque hoje eu vou ter que fazer o que eu nunca fiz. Uh, 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 uh Só os seus ouvintes na sua cor Só o meu menino e o seu olho pode ver Então não me importa se eu não sou o que você quer Não é culpa sua, decepção Aceitada, te exibir Mas não me importa se eu não sou o que você quer Será que eu já posso enlouquecer Quando eu vou querer sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me agarra Que me acha fora Não espere eu me dar e pode ser bem Que eu vou me agarra Que me acha fora Não espere eu me dar e pode ser bem Não espere eu me dar e pode ser bem Oh, 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 oh Viaja agora, não espere eu embora, nem saber o que você é gravada. Viaja agora, não espere eu embora, nem saber o que você é gravada. Muito bem, estamos chegando ao finalzinho aqui desse show interativo da PIT no escute.com.